Loqueta Music Os melhores lançamentos Vai sentando, vai sentando Deixa os peitos balançando É piroca que tu queres 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 Vai sentando, vai sentando Deixa os peitos balançando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Deixa os peitos balançando É piroca que tu queres É piroca que tu queres Uma ameaça foi detectada Hoje tem festinha, putaria e muito mais Eu e ela na cama é tipo artes marciais Que ela faz do jeito que nenhuma outra faz Cara de santinha, mas foda pra caralho Cara de santinha, mas foda pra caralho E tu gemela é melhor coisa Vai com o centro Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É piroca que tu queres, é piroca que tu queres É piroca que tu queres, é piroca que tu queres Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando Vai com o centro Vai com o centro Vai com o centro Vai com o centro Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É piroca que tu queres, é piroca que tu queres, é piroca que tu queres Polícia no brinde Uma ameaça foi detectada Vai com o centro 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 Vai com o centro